A paz do Senhor Jesus, amém? Romanos capítulo de número 8 e versículo de número 37 diz assim Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Glória ao nome de Jesus. Você já parou pra pensar que você é mais do que vencedor? Quantas noites em claro, quantas adversidades, quantos obstáculos o Senhor me trouxe aqui pra trazer a memória de pessoas que já venceram. Raide, canta, alabasto, muita coisa na vida. E o Senhor me trouxe aqui pra te lembrar e trazer esperança ao teu coração. Sabe por quê? Porque você vai conseguir vencer novamente. Eu não sei o que você tem passado aí, qual tipo de levante, qual tipo de adversidade, mas você já venceu coisas maiores. O Senhor tá dizendo, puxa na tua memória, quanto eu já fui fiel na tua vida, puxa na tua memória, quantas xarabacantarabaia, quantas vezes eu não te desamparei, puxa na tua memória, quantas vezes eu fui contigo, te justifiquei, entrei naquela causa, te dei cura, libertei, curei, restaurei e fiz na tua vida. Aleluia. O Senhor tá dizendo, você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedora. Sabe por quê? Porque foi o Senhor que te chamou. O Senhor que te escolheu. Você já venceu guerras maiores. Você já venceu adversidades maiores. Tá se prostrando diante desta guerra aí. O Senhor tá dizendo, lembra-te de como eu já te fiz forte, xarabacantarabaia. Lembra, aleluia, de como eu já te fiz vencedor, muitas vezes diante de muitas adversidades. Aleluia. O Senhor tá dizendo pra você, ei, em todas estas coisas, você é mais do que vencedor. Naquele que te chamou. Ei, aquele que te chamou. Aleluia. Que se chama Jesus de Nazaré. Pois é, ele já venceu por você. Quando ele morreu na cruz, ele venceu. Aleluia, morte. Ele venceu tudo. Sabe por quê? Por mim e por você. E ele me trouxe aqui pra te lembrar. Que você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedora. Você vai passar. E você vai glorificar. Ei, esse mar vermelho tá se abrindo. E você tá chegando do outro lado. E Deus tá dizendo, você vai glorificar. Como o povo de Israel disse, só o Senhor é Deus. Você também dirá. E vai agradecer. Vai dizer, Deus, obrigada. Porque foi mais um mar que eu venci na minha vida. Ei, Deus tá dizendo, você não vai ficar envergonhado e nem perdido, não. Porque o Senhor já te deu vitória. Que Deus te abençoe.